Amigos, eu acho que o rei Davi estava numa batalha que o negócio estava sério e ele sabia clamar a Deus e clamou e Deus atendeu. Talvez você esteja numa batalha que a coisa é séria, mas missionário já fiz tudo, não sei, mas está faltando alguma coisa. Olha o que Davi disse aqui, Salmo 71, 2. Livra-me na tua justiça e faze que eu escape. Deus, se o Senhor não fizer, não tem jeito. E Deus fez claro, o Davi morreu velho, cheio de dias, feliz da vida, porque Deus deu o escape, ele vai dar para você. Ele falou mais, inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Deus, não tem jeito, é muita gente, eles estão muito armados e eu não estou bem preparado, eu devia estar dizendo assim. Mas o Senhor é misericordioso, ô meu irmãozinho, se você fizer a sua oração, Deus vai lhe abençoar. Nosso Deus, ele é tremendo. O nosso Deus nos dá essas palavras para a gente poder levantar na fé, orar certo e tomar posse da bênção. Ele quer ouvir isso da sua boca. Deixa eu orar com você agora, Pai. Eu venho a ti em nome de Jesus. Para receber a bênção para essa pessoa e entregá-la. Porque Deus, a batalha dela pode estar muito grande. Mas como Davi disse para o Senhor, livrar na tua justiça. Ele não queria fazer nenhuma malandragem e não podemos fazer. Mas na tua justiça o Senhor livrou e ele escapou, Pai. Ele pediu, inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. E tu inclinaste os teus ouvidos e o salvou. Pois, Pai, eu una minha fé com a dele agora, repreendo todo o mal e digo, mal saia em nome de Jesus. E você diz, amém. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o Youtube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho